...a operação Proclamação da República nas rodovias que cruzam a Paraíba. Anny Gomes vai entrar ao vivo com a gente agora mais uma vez, porque esse ano a PRF vai fiscalizar com mais intensidade alguns trechos, aqueles que têm maior índice de acidente. Anny. É isso, Carine. A gente já está aqui nas margens da nossa conhecida BR-230, que corta toda a nossa cidade, para trazer esse recado para quem está acompanhando o nosso tambal da gente nesse feriado de Proclamação da República, que inclusive é o nome da operação realizada pela PRF desde a zero hora de hoje, quinta-feira, até a zero hora, meia-noite, 11 horas e 59 minutos do domingo. Aí você vai dizer, ué, mas por que a operação se o feriado é só hoje, amanhã é dia normal de trabalho? Bom, nem sempre, né? Muita gente vai emendar aí, juntar a quinta com a sexta, o sábado e o domingo e só vai retornar ao trabalho na segunda-feira. Portanto, atenção, porque tem sim a ação da PRF em todas as rodovias federais que cortam o nosso estado, fazendo parte dessa operação Proclamação da República. A gente pode ter um papo, inclusive, com um policial rodoviário federal que deu mais detalhes para a gente de como serão as ações da PRF ao longo dos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha? O condutor, ao sair de casa, deve, antes disso, verificar o veículo, as condições, seu estado de conservação, pneus e demais itens de segurança. Deve também planejar a viagem, de forma que ele já programe onde vai dormir e onde vai comer, para que a viagem não seja constativa e também não corra risco de dormir ao volante. Pois é, está aí, então, a PRF falando sobre a Operação Proclamação da República. E aí, só aproveitar para mostrar agora como é que está o movimento nesse trecho onde a gente está. A gente está exatamente aqui na barreira do bairro do Castelo Branco, já aqui próximo ao viaduto Castelo Branco também. Esse, inclusive, é um dos trechos onde a fiscalização da PRF é intensificada. Porque mesmo cortando aqui a nossa cidade, a região metropolitana da capital, a gente já sabe que é um dos trechos aí bem conhecidos pelo alto índice de acidentes. E nunca é demais, viu, meu povo, relembrar algumas orientações para você, que mesmo que não vá pegar a estrada para longe, mas vai cortar aqui, né, a nossa região metropolitana, vai sair de Santa Rita para Cabedelo, vai sair aqui de Intermares para ir ali em Bahiaê. Presta atenção, tá? Pegou a BR, tem que ter a atenção redobrada e se ligar para seguir muito bem as orientações que são dadas aí, principalmente pela nossa PRF. Farol tem que estar aceso, tá, gente? O dia inteiro, o tempo inteiro. Em pouco tempo que a nossa equipe está aqui, é muito fácil a gente flagrar vários veículos que, ó, estão trafegando aí, descumprindo essa regra de trânsito, que é acender os faróis o tempo inteiro, mesmo quando é dia. Então, se liga, tá, porque isso aí é multa e faz parte aí da recomendação do nosso Código Brasileiro de Trânsito. Outra dica que é importante de te dar, se você vai pegar a estrada, tem que revisar o veículo, minha gente. Ai, Anny, mas meu carro é novo. Por que eu vou estar perdendo tempo aí fazendo revisão? Tem sim, tá? Olha aí a calibragem dos pneus, inclusive do estepe. Não vacila, porque você pode aí estragar o seu passeio por conta de um descuido, que é dar uma olhadinha no carro, né? Abrir ali a tampa, levantar ali o nível, verificar o nível do óleo. Não custa nada, né? É bem rapidinho, tá, gente? Outra coisa, manter a atenção na rodovia. Cuidado com o celular, meu povo. Celular dentro do carro, pra motorista, não, tá? Proibido também, tem multa no Código de Trânsito, além do alto risco de acidente que você tá aí sujeito. Se você desligar, na verdade, né? Aliás, desviar a sua atenção da pista pro celular. Outra dica que eu quero te dar é sobre o pisca-alerta. Não é indicado, inclusive a própria PRF passa essa indicação pra que você dirija na velocidade que é permitida na via, respeite a distância do veículo da frente e, ó, não inventa de ligar o pisca-alerta se você tá por aí circulando na rodovia, porque você pode aí causar um efeito aí de imediato no motorista que vem atrás. Esse tipo de coisa também não é orientada pela PRF, porque acaba desviando rapidamente a atenção do outro motorista e, numa fração de segundos, acontece um acidente. Então, já passei aqui algumas orientações, é mais o pedido pra você, ó, ficar ligado, ficar atento. A nossa vida é preciosa, é única e fique em alerta, porque quem segue todas as orientações, na verdade, né, é só seguir o fluxo normal, mas quem de vez em quando gosta de cometer alguma infração ou outra, como, por exemplo, não levar as crianças na cadeirinha, se ligue porque a PRF tá com fiscalização intensificada em todas as rodovias do nosso estado e, principalmente, também aqui na região metropolitana da capital, por conta da Operação Proclamação da República. Tá ok? Recado tá dado. Carinha, agora com você. Obrigada, Anny, pela participação mais uma vez aqui no Tambaú da Gente. Os motoristas conhecem as leis de trânsito, até porque pra gente tirar a habilitação, a gente precisa conhecer essas regras de trânsito. É só colocar em prática, gente, ó. Durante todo o mês de...